Música Bom galera, antes de começar o vídeo, eu vou convidar vocês a se inscreverem no canal E apertarem no sininho aqui e selecionar essa opção para receber todas as notificações deste canal E aí galera do Youtube, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo E desta vez galera, vou estar ensinando aqui a vocês a como conseguir acessar o em alta, o Youtube próprio de outros países Então se você já gostou da ideia, deixa o like, inscreva-se no canal, compartilha, divulga e vamos ao vídeo Bom galera, primeiro obviamente vocês vão ter que ter o aplicativo do Youtube Vocês vão entrar nele Vem aqui no ícone da sua conta Arrastar um pouquinho para baixo aqui, chegar aqui em configurações Aqui em configurações vocês vão vir na primeira opção aqui em geral, gerais Aqui vai ter o local Vocês vão apertar e vão escolher o local que vocês quiserem Vou botar aqui em Estados Unidos para testar Agora é só voltar, voltar aqui E já vai carregar um novo Youtube Vou ver aqui o em alta de lá, principalmente aqui Aqui são todos os que estão em alta no dia de hoje Nos Estados Unidos No Youtube dos Estados Unidos, na verdade Então foi isso o tutorial, se vocês gostaram deixa um like Inscreva-se no canal E é isso, valeu, falou Tchau 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 Tchau